Com os termômetros acima dos 36 graus, muita gente aproveitou o domingo para procurar uma piscina para se refrescar. O Sesc Faz São Vire foi um desses locais, escolhidos por quem quis fugir da alta temperatura. Quem amou essa escolha foram as crianças, que já sabem o que fazer para amenizar o calor. Muito bom porque o calor está nos matando, nos derretendo. Está muito bom aqui e no dia de calor eu gosto de vir para o clube. Dia de calor é dia de piscina. O clube ficou lotado da hora que abriu até fechar. Segundo a administração, passaram por aqui mais de duas mil pessoas só no domingo. O calor está demais e aí a gente atingiu nossa capacidade máxima de atendimento. Mas ainda com qualidade, você vê que o calor está grande, ninguém aguenta ficar nesse calor dentro de casa com o ventilador ligado, tem que vir para o clube mesmo. Nessa época do ano, com o calor intenso, o movimento aqui chega a triplicar. Dependendo do calor, a gente atinge até quase 300% de aumento de público nosso aqui. Época de junho, que é a época mais fria, a gente tem muita evasão. Mas depois de julho, das férias para cá, agora só quando chegar as primeiras chuvas de outubro. Até lá? Até lá o clube cheio. Com o calorão dos últimos dias na capital, não basta apenas se refrescar e buscar uma piscina para passar o dia. É importante também ter a atenção redobrada para os outros cuidados. Mas o mais importante além de procurar se hidratar é também saber se cuidar. Usar o protetor solar e acima de tudo também, durante o período todo de calor, conseguir beber muito líquido é um dos pontos mais importantes com as altas temperaturas. Protetor solar, muita água, muito líquido, tem que ser. Não pode vacilar? Não, de jeito nenhum, desidrata. Usar o protetor solar, né, beber bastante líquido, né? Porque senão, dá conta não. Ainda mais diante da previsão de mais calor para a próxima semana.